Bom dia, bom dia! Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos. Que alegria ter você conosco nesse momento tão especial, começando a nossa jornada. Não sei que hora que você assiste a gente, mas assim, desde os primeiros momentos desse novo dia, a gente oferece para você o Santo Evangelho, para que todo o seu dia seja um dia abençoado e iluminado. Por isso que a gente, em contrapartida, convida você a se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like, o seu joinha e fazer um comentário. Tudo isso é muito importante porque impulsiona, o próprio YouTube vai oferecer esse conteúdo a outras pessoas. Isso só depende de você. Mas agora eu quero convidar você a abrir o seu coração, porque juntos vamos ouvir e meditar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, do território de Tírio e Sidônia, foram até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que Ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhes providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal, jogavam-se sobre Ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus ordenava severamente, para não dizerem quem Ele era. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Meu amado irmão e amada irmã, Em Jesus, a misericórdia divina era oferecida a todos. Jesus não perde a ocasião de acudir os que deles se aproximam. Acolhe-os na sinagoga, nas casas e à beira do lago. O breve texto cita várias regiões de que partiam multidões que iam à procura de Jesus. Ninguém ficava excluído. Também as cidades habitadas por não-judeus recebem a Jesus a mesma benevolência. Vêm desejosos de tocar em Jesus, sobretudo os doentes, por constatarem que Ele tinha curado muita gente. Os próprios adversários do reino, os espíritos impuros, rendem-se à evidência e proclamam, Tu és o Filho de Deus! Admirável é a resistência física de Jesus, porém ainda mais admirável é o seu zelo pastoral e sua entrega total ao serviço dos necessitados. Sem sombra de dúvidas, acima de tudo, é essa entrega que faz Jesus ser tão maravilhoso. Jesus não se cansava, Ele queria fazer o bem. Talvez um grande convite para nós no dia de hoje. A gente não pode se cansar de fazer o bem, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém bata palma. Estamos falando porque temos fé. Estamos fazendo isso porque Deus está em nosso coração. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre Ele e sobre você, vamos invocar uma benção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, queremos te louvar e te bendizer por essa oportunidade que temos todos os dias de ouvir e meditar o Evangelho. Mas agora, Senhor, pedimos uma benção especial sobre esta água que vamos tomar. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la. E que todos ao tomarem desta água sintam descer do céu a benção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.